Pedágios nas rodovias do Paraná é o assunto da reunião confirmada para esta quarta-feira. Esse encontro entre o governador do Paraná e o presidente da República em Brasília está previsto para as 15 horas. O presidente da República fazendo esse repasse das rodovias estaduais com o governo federal, assinando o convênio, um convênio que a gente trabalhou já há três anos e meio, praticamente, trabalhando esse projeto, e agora chegou na sua parte final, onde será publicado o edital para que possa ir para a Bolsa os dois primeiros lotes. Lembrando que está dividido esse projeto das concessões em seis lotes, os dois primeiros já vai acontecer o leilão, na data que está estipulada, dia 24 de agosto. Mas é algo meio automático, a hora que você faz a assinatura do convênio, faz a sessão das rodovias, já automaticamente, num dia ou outro, já começa o edital estar na praça para que as empresas do mundo todo possam participar e estudar esse edital. O modelo de pedágio escolhido para o Paraná estabelece o critério de julgamento da empresa ou consórcio vencedor do leilão, que ofertará a menor tarifa somado ao depósito de um aporte.